Vamos observar aqui os números da Eternit em recuperação judicial referentes a 31 de 3 de 2024, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita caiu 10% de R$ 296.376 para R$ 266.666, redução de R$ 29.710, resultado bruto caiu 33,6%, lucro operacional reduziu 84,3%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 89,1% e o lucro do período caiu 98,9% de R$ 21.990 para R$ 239.000, redução de R$ 21.751, a margem bruta caiu 7,39 pontos percentuais de 28,18% para 20,79%, margem operacional caiu 8,75pp e a margem líquida recuou 7,33 pontos percentuais de 7,42% para 0,09%. Apesar de números positivos, variações bem negativas, o que não favorece muito as ações. Aqui na base trimestral do 4T23 para um T24, a receita caiu 5,5% de R$ 282.262 para R$ 266.666. Um recuo de R$ 15.596. Resultado bruto caiu 10,8%, resultado operacional menos 54,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 42,1% e o lucro do período caiu 99,7% de R$ 82.991 para R$ 239.000, recuo de R$ 82.752. A margem bruta recuou 1,22pp, margem operacional menos 1,99 pontos percentuais e a margem líquida caiu 29,31 pontos percentuais de 29,4% para 0,09%. Aqui também, base trimestral, bastante variação negativa aqui, hein? Então, com variações negativas na base anual e na base trimestral, isso obviamente não beneficia muito o valor das ações, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. DRE resumida do 1T23 para 1T24, a receita caiu 10% e os custos passaram de menos R$ 212.852 para menos R$ 211.217, uma redução de 0,8%. Como isso fechou, um resultado bruto 33,6% menor de R$ 83.524 para R$ 55.449, redução de R$ 28.000. As despesas ou receitas operacionais, só daqui negativo, despesas de menos R$ 52.107 para menos R$ 50.520, redução de 3%, fechou com lucro operacional 84,3%, menor de R$ 31.417 para R$ 4.929, redução ou queda no lucro operacional de menos R$ 26.488. Adicionando resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos R$ 2.937 para menos R$ 1.834, uma redução nas despesas financeiras de R$ 1.103 ou menos R$ 37,6%, fechou aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro 89,1% menor ou menos R$ 25.385, passando de R$ 28.480 para R$ 3.095, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 22.000 para R$ 241.000 no T24, uma queda de R$ 21.765 ou menos R$ 98,9% e aqui atribuída aos sócios de R$ 21.990 para R$ 239.000, redução de R$ 98,9% ou menos R$ 21.751. Resultados aí que não favorecem novamente o valor das ações. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Lucro por ação aqui no T24 foi bem baixinho, hein? 0,004. Receita últimos 12 meses, 1B099.000 com lucro de R$ 105.430, margem de 9,6%. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 1,71. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,89. E o PL aqui está bom o PL, 4,04. Um PL abaixo de 10 e abaixo de 5. O PL aqui não está caro, porém, observando aí as quedas que ela vem sofrendo, né? As variações negativas aí, elas realmente não beneficiam o valor das ações. PSR 0,39. É sempre importante a gente ver os resultados, ver um PL aqui baixo. É importante também incorporar perspectivas futuras, né? E se o mercado tiver uma percepção aí que as perspectivas futuras não estão muito boas, além dos resultados aí, então obviamente aí isso prejudica as ações, né? PSR aqui está bom, 0,39, um PSR abaixo de 1, porém, novamente, usar o PSR em conjunto com outros indicadores, especialmente aí o PL. E olho nos lucros também nas margens, né? PVP 0,55. A ação está com desconto de 44,7%. Estamos pagando R$ 6,89 por uma ação que vale R$ 12,46 de acordo com o valor patrimonial para a ação. PVP 0,55 abaixo de 1, indica desconto. Estamos pagando, então, 44,7% a menos, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,7%. Um retorno ok, acima de 15%, estaria mais interessante, está quase lá nos 15%, mas não está no 15%. Variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para um T24, passou de R$ 769.697 para R$ 769.884. O capital social realizado não teve alteração, 4T23 para um T24. O número de ações permanece o mesmo, o valor de mercado R$ 425.643, com dividendos nos últimos 12 meses de 6,9%. Dividendos é interessante a gente comprar, né? Ações aí, empresas que pagam bons dividendos, desde que as ações, desde que a empresa esteja trazendo bons resultados também, e as ações estejam subindo, né? Ou pelo menos não caindo tanto aí. A gente compra uma empresa e uma ação que está pagando dividendos, a gente vai lá por causa dos dividendos, só que se as ações estiverem em baixa, estiverem com uma tendência de baixa, acaba não compensando muito, né? Então, sempre é importante observar isso. Os dividendos aqui estão bons, 6,9%, porém, as ações precisam subir, né? A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 114.321, com um patrimônio líquido de R$ 769.884, está em 14,8%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 8,35, com base na cotação R$ 6,89, uma queda de R$ 1,46, ou menos 17,5%. Um ano antes, valiam R$ 9,62, com base na cotação R$ 6,89, uma queda de R$ 2,73, ou menos 28,4%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 10,58, e fecharam o ano valendo R$ 8,51, uma queda de R$ 2,07, ou menos 19,6%. Então, de um ano para cá, elas acumulam baixa de 28,4%. Novamente, a questão dos dividendos, né? É interessante comprar empresas que pagam bons dividendos, desde que as ações estejam subindo, né? Ou, na pior das hipóteses, na lateral. Então, aqui, ela perdeu bastante, hein? De 12 meses para cá, e este ano já perdeu bastante também, hein? Então, acumulam queda de 28,4%. Observando aqui a DRE resumida, a receita caiu 10% do 1T23 para 1T24. O lucro bruto caiu 33,6%. O lucro operacional caiu 84,3%. Resultado antes dos tributos caiu 89%, e o lucro caiu 99%, ok? Vamos ver aqui, então, o gráfico aqui no comecinho de 2024. Ela começou o ano aí já deslizando, né? Aqui no 2 de janeiro de 2024. Aqui teve uma alta bem expressiva aqui neste período, porém, devolveu tudo aí rapidamente, né? E aqui está, basicamente, aí, onde estava aqui neste período aqui, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, de volta lá para os R$6,00. Observando aqui um pouco mais além também, aquela montanha que ela fez lá em 2021, que eu já comentei em vídeos anteriores, hein? Vamos ver aqui, então, mais alguns números do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 12,4% de 296.376 para 259.584. E o lucro caiu 94,8% de R$21,990 para R$1,133. Aqui para o 3T23, a receita subiu 12,1% para R$290,990, e o lucro subiu para R$21,067. Uma alta bastante expressiva, porém, sempre observar que, às vezes, tem uma alta bem expressiva comparando com o período anterior. Mas isso não quer dizer que o período atual aqui, no caso, 3T23, tenha sido excelente, né? Quer dizer que o anterior não havia sido muito bom. E aqui no 4T23, a receita caiu 3% para R$282.262, e o lucro subiu para R$82.991. E aí já observamos aqui, do 4T23 para o T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.